Pela primeira vez em 2015, nós tivemos a entrega do imposto de renda sem reclamações de congestionamento na rede. Isso já foi em função do uso da computação em nuvem? Quanto que o SERP investiu para que esse sistema não tivesse nenhuma sobrecarga? Bom, é um conjunto de elementos que foram construídos ao longo desses últimos três anos, que nos permitiram chegar a essa plataforma, a esse ambiente. O investimento é basicamente conhecimento, gente colocada nos devidos lugares, promovendo a nossa virtualização, a nossa balanceamento geográfico, a nuvem com toda a parte do rascunho, que já facilitou muito a entrada de dados, o acesso de dados já previamente checado. Então é um conjunto de atividades que facilitou que a gente chegasse a essa condição de não ter, sequer nos momentos de pico, ultrapassada 60% da nossa capacidade de absorção. Foi um dos anos também que nós tivemos a menor quantidade de ataques. Então a nossa gestão de ataques foi uma gestão de ataques muito tranquila, até porque como todo o processo estava se dando de uma maneira muito fácil, não existia justificativa para as pessoas não entregarem o imposto. O ataque não é um ataque para destruir o ambiente da Receita, é um ataque para criar situações de postergação de prazos, normalmente é assim que acontece. Esse ano não tinha isso, estava tudo muito tranquilo. Então eu acho que esses fatores todos somados permitiu que nós tivéssemos, esse ano 2015, a entrega de declaração mais tranquila da história do CERP, da história da Receita Federal. Qual foi o impacto da mobilidade, do impacto do uso do smartphone e do tablet? Nós tivemos um acréscimo bastante grande, cresceu mais de 10 vezes em relação ao do ano passado, ainda não é tão significativo como a gente espera que venha a ser, mas ele já cresceu 10 vezes em relação ao ano passado. Nós tivemos mais de 50 mil declarações entregues por smartphones, então que é um detalhe importante, porque até a própria forma de lidar com o imposto de renda no smartphone, ela ainda não é a forma ideal, ela poderia estar gamificada, ela poderia estar com um outro jeito que facilitasse ainda mais esse tipo de aparelho, a usabilidade do aparelho, ele é muito mais focado ainda para os tablets e para os microcomputadores. Então, o smartphone é uma surpresa ele ter tanta entrega num aparelho que o software não está devidamente adequado a ele. Então, essa eu acho que é uma das mudanças importantes para o ano que vem, que a gente tenha mais outras formas de trabalhar com o imposto de renda, que venha a ser mais amigáveis pelos diferentes tipos de devices que as pessoas vão usar. Sem dúvida nenhuma, isso facilitou, porque isso é uma declaração que tem um conjunto de regras pré-analisadas mais do que a declaração normal, então isso também alivia a carga na nossa rede, mas ele pode ter ainda uma representatividade muito maior do que ele teve esse ano. O certificado digital aumentou? O certificado digital se mantém razoavelmente estável, ele também não é um volume muito grande, normalmente são para as pessoas que entregam no início do processo, inclusive usam o certificado digital, até porque a partir daí eles acompanham, são as pessoas que têm normalmente imposto a receber, que entregam com o certificado digital, então ele tem uma representatividade ainda pequena, perto do que ele pode vir a ter, mas ele atende um público específico, que são esses que vão ter a sua restituição do imposto de renda e querem um acompanhamento mais pormenorizado a partir da entrega. Como que está a oferta de serviço na nuvem do SER? Nós hoje já estamos com mais de 200 serviços em nuvem, o serviço que chega à população é o rascunho da internet, o rascunho do imposto de renda, esse rascunho já é totalmente feito na nuvem, mas nós temos serviços hoje ofertados para prefeituras que estão na nuvem, nós temos serviços do próprio Correio, do Expresso, um serviço que está colocado na nossa nuvem, nós temos serviços aí para vários clientes do SERP, que hoje utilizam a nuvem do SERP. É um serviço que começou há pouco tempo e é o que mais cresceu, evidentemente, porque é o que dá maior flexibilidade aos nossos clientes. Cresceu o e-mail seguro, a implantação do e-mail seguro criado pós Snowden, está sendo agilizada no governo? O e-mail seguro, o Expresso V3, ele ainda se confunde um pouco com o Expresso V2, o Expresso V2 é só o e-mail, a gente não chama de e-mail seguro, o V3 que é o e-mail seguro, e sim, ele vem crescendo nos órgãos mais estratégicos, como a Presidência da República, o próprio Ministério das Comunicações tem usado, o Ministério das Cidades, o SERP cresceu bastante, então nós temos um conjunto de clientes, hoje Valec, que se utilizam dessa solução portada dentro do SERP. É que o e-mail, o V3, ele tem uma outra característica que muitas vezes a gente não controla, ele é fácil de se fazer um download dele para a internet e fazer a sua própria instalação, então muitos se utilizam do Expresso V3 sem nós sabermos especificamente quantas contas estão sendo usadas, porque não são sequer administrados por nós. Ele é possível se trabalhar de forma, uma cooperativa de Expresso V3 em todo o ambiente de governo, então nós temos clientes que são da Dataprev, que estão usando o Expresso V3, então o volume é muito maior do que aquele que o SERP administra diretamente. E esse era o objetivo, da gente ter uma solução segura, mas feita em software livre.